Confira os contemplados no Super Minas Capítulo Último Domingo! E confira também mais 20 contemplados no Gira Minas que levaram mil reais cada! Em Três Pontas Leandro Batista, em São Gonçalo do Sapucaí Ana dos Santos, em Alfenas Edson Ataídes e Vanessa Alexandre, em Candeias Eliomar José, em Andradas Valdineia de Lima e em Bom Sucesso Daniele Cristina! Super Minas Cap, realizando sonhos!